Um valadarente de 41 anos que morava nos Estados Unidos morreu depois de sofrer uma parada cardíaca. A expectativa da passagem de volta para a cidade natal estava programada para o próximo domingo, dia 3 de dezembro. Alessandra Garcia que tem detalhes desse caso para a gente aqui. Alessandra, por favor, boa tarde para você. Então, Nico, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha nesse momento. Nico, a morte pôs fim aos sonhos desse homem, homem jovem de 41 anos, em retornar para o Brasil e usufruir de tudo o que ele conseguiu trabalhando nos Estados Unidos. Todo mundo sabe que a vida enquanto imigrante naquele país não é uma vida muito fácil. E então essa morte colocou fim a todo esse sonho. O Robert Leno Rosa sofreu até então, o que se sabe, as informações que são trabalhadas, é de que ele teria sofrido um mal súbito, uma parada cardíaca no dia 22, no último dia 22 deste mês. Isso foi 11 dias antes do retorno dele para o Brasil. Ele estava com passagem comprada já para esse retorno. De acordo com as investigações, no dia que esse homem morreu, havia uma comemoração na casa em que ele morava, morava junto com outras pessoas que eram americanas. Uma ambulância foi até o local para prestar o primeiro socorro, mas quando chegou ao local já não se teve o que fazer. O rapaz, o homem, já estava morto. A morte do Robert Leno está sob investigação. A esposa dele contou para alguns veículos que no dia da morte o marido foi filmado, deitado sem tênis, depois sentado numa cadeira com tênis e com uma garrafa de bebida na mão. E isso, essa filmagem, teria sido feita depois que ele já estava morto. E isso segundo o depoimento dessa esposa para alguns veículos de comunicação. Essa mulher disse ainda que ficou sabendo da morte do marido por meio de uma pessoa, uma mulher, que atendeu a ligação dela no celular do esposo, desse valadarense. Isso depois dessa esposa ligar incansavelmente, insistentemente, para esse marido. A esposa disse ainda que o Robert não tinha nenhum problema de saúde e que ele estava muito feliz em retornar para o Brasil para reencontrar a família, ainda mais agora, final do ano, passar Natal, final de ano junto com toda a família. O Robert era casado há 17 anos, ele tinha três filhos, um de 15, um de 10 e a caçulinha de 6 anos. E ele estava nos Estados Unidos desde 2021. Agora, a família, ela realiza, ela mobiliza uma campanha aí para conseguir trazer o corpo do Robert para o governador Valadares, pagar esse traslado, que é um traslado muito caro. São 15 mil dólares. Nico, é com você. Caríssimo, né? Caríssimo. Uma despesa alta. Eu estou curioso, né? Que, primeiramente, lamentar a morte da pessoa dessa forma. E o enredo vai ficar até mais dramático, né? A pessoa é programada para vir para o Brasil, festejar, passear, reencontrar familiares. A gente não sabe se tomado de emoção ou o que tem acontecido, se tinha alguma doença já, né? Não sabe, a gente não sabe, né? Alguma comorbidade. E aí a pessoa já tinha a passagem marcada. O óbvio seria que a companhia trouxesse o corpo, né? Mas não é assim que funciona, né, Alessandro? Aí tem todo um trabalho funerário que tem que ser feito, uma preparação no corpo. O caixão é um caixão selado, né? Que tem que vir de forma separada no voo. É assim... E fica caro. Então é hora dos amigos, né? Especialmente os amigos que estão lá nos Estados Unidos. Costuma o pessoal abrir aquelas vaquinhas online, né, Alessandro? E aí todos contribuem, conseguem ajudar, arrecadar. Que tristeza. Especialmente pra esposa, né? Que tristeza. Você liga pra falar com a pessoa, outra pessoa atende e fala, ó, seu marido acabou de morrer. É muito triste. Obrigado, viu, Alessandro, por sua informação.